Aí a gente fez um jantar aqui pra gente e aí no outro dia o natural seria às vezes ou jogar fora ou esquentar aquela mesma comida e comer. Aí eu já consigo transformar, pra não comer aquela comida repetida, eu já consigo transformar em outro o arroz que eu peguei, eu transformei num arroz colorido. Fui transformando a carne, fui fazendo outro tipo de carne, com molho, que já fica tudo separadinho, tudo congelado. Com a técnica certa, fica tudo muito saboroso, muito nutritivo, muito gostoso, não acho diferença nenhuma, com a sinceridade, não acho diferença nenhuma da comida pronta na hora e da comida que a gente faz congelada. Inclusive eu acho que o meu arroz ficou até mais soltinho, congelado. É bem soltinho e como ele pega mais o tempero, né? Então ele fica bem mais saboroso com o tempero funcional, achei bem mais saboroso do que o outro. E aí